Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. A palavra de hoje para esta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2024, é a seguinte. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Queridos, a profundidade destas palavras revela um convite divino à confiança, sugerindo que Deus não apenas supri nossas necessidades básicas, mas também nos capacita a prosperar em generosidade. Em meio às dificuldades da vida, é crucial lembrar que somos guiados por um amor infinito que se manifesta em provisões abundantes. Assim que este versículo seja uma luz em nossas vidas. Ao refletirmos, queridos, sobre a promessa contida nessas palavras sagradas, percebemos que Deus não apenas nos concede o essencial para nossa subsistência. Ele vai além, derrama bênçãos em excesso. Este é um convite para cultivarmos uma mentalidade de gratidão, reconhecendo que cada recurso, cada talento, cada habilidade que possuímos, é um presente divino. E diante das dificuldades que muitas vezes enfrentamos, essa promessa se torna um alicerce sólido. Quando enfrentamos desafios, por exemplo, nós podemos encontrar consolo sabendo que Deus é o provedor que ultrapassa nossas expectativas. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de a expressarmos em sua infinita sabedoria. Nos equipa não apenas para superar obstáculos, mas para prosperar em meio às dificuldades. E essa abundância, queridos, não é destinada apenas a nosso benefício pessoal. O versículo destaca que somos capacitados para realizar todo tipo de boas obras. E aqui nós encontramos uma chamada para compartilhar o amor divino por meio de ações benevolentes. Em nossos dias tão corridos, às vezes, esquecemos o impacto positivo que podemos ter na vida de muitas pessoas. Ao nos lembrarmos da capacidade divina que reside em nós, somos então encorajados a escender a mão para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes às nossas. Cada ato de bondade, por menor que seja, torna-se uma manifestação tangível do amor de Deus. Assim, ao invés de sentirmos sobrecarregados pelas dificuldades, somos então desafiados a transformá-las em oportunidades para sermos pessoas melhores, também instrumentos de cura e esperança na vida de outras pessoas. Então, neste novo dia, somos convidados a absorver as lições contidas neste versículo e, principalmente, aplicá-las em nossas vidas. Que a confiança na provisão divina nos inspire a viver de maneira mais plena, isso tudo sem medo do amanhã. E possamos enxergar cada desafio como uma oportunidade para manifestar a generosidade que recebemos, compartilhando o amor de Deus em um mundo que tanto necessita. E ao carregarmos a certeza de que Deus nos capacita não apenas a sobreviver, mas a florescer, encontramos a força necessária para enfrentar as dificuldades com resiliência e esperança. Vejamos então canais de bênçãos, distribuindo a abundância de graça que recebemos, iluminando caminhos obscuros de outras pessoas com a luz do amor divino. Este versículo não seja apenas uma passagem nas Escrituras, mas uma verdade viva, pulsante em nossas vidas, que as palavras ecoem nossos pensamentos, orientando-nos em momentos de incerteza, nos impulsionando também em direção à compaixão e à benevolência. E cada novo dia seja uma oportunidade para experimentarmos e também compartilharmos compartilharmos a generosidade divina, tornando o mundo ao nosso redor um lugar mais acolhedor, mais cheio de amor. E que a promessa de Deus, principalmente expressa nesse versículo, ressoe nossos corações, guiando-nos a uma vida de fé, esperança e ações transformadoras. Amém? Tome posse dessas palavras e, se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor, a Tua graça me basta. E neste propósito, abra o seu coração para esta oração. Senhor, ao refletirmos sobre as palavras inspiradoras deste versículo, nós reconhecemos a magnitude do Teu cuidado e provisão em nossas vidas. E diante das dificuldades que muitas vezes se apresentam, pedimos que Tua promessa de dar mais do que necessitamos se torne uma realidade concreta em nossos corações. Permita-nos confiar plenamente em Tua provisão abundante, sabendo que o Senhor é nosso guia, é o provedor constante. À medida, Senhor, que enfrentamos desafios, queremos lembrar que não estamos sozinhos. Por isso, capacite-nos, ó Deus, a viver de acordo com as lições deste versículo, cultivando uma mentalidade de gratidão, de generosidade, que possamos não apenas receber Tuas bênçãos em abundância, mas também compartilhá-las com aqueles que precisam. Que cada ação nossa seja guiada pelo Teu amor e que possamos ser instrumentos de cura, de esperança para aqueles que enfrentam dificuldades. Dê-nos, Senhor, sabedoria para reconhecer as oportunidades de fazer o bem, a coragem também para agir com compaixão. Que a promessa de que somos capacitados a realizar todo tipo de boas obras seja a força central em nossas vidas. Que o mundo ao nosso redor seja transformado pela manifestação prática do Teu amor por meio de nossas ações, de nossas atitudes. Senhor, que este novo dia seja vivido em comunhão constante contigo. Que cada desafio seja encarado com fé, sabendo que o Senhor nos capacita a prosperar em meio às dificuldades. Que as palavras deste versículo se tornem um lembrete constante também de Tua fidelidade e generosidade. E claro, Senhor, agradecemos. Agradecemos também por Tua presença constante em nossas vidas e por nos permitir sermos canais de Suas bênçãos. Que este dia seja um dia consagrado a Ti e que nossas vidas sejam testemunhos vivos do Seu amor incondicional. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É uma grande alegria e claro, um privilégio também ter a sua companhia. Faça um convite lá no canal Reavivando Histórias. Esta semana, todos os dias, foram postados vídeos novos. Portanto, acompanhe, participe, prestigie, se inscreva também lá neste nosso novo encontro e compartilhe os vídeos que já foram postados. Aguardo você neste momento, lá neste nosso novo encontro em Reavivando Histórias. O link está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. E claro, se inscreva também aqui no canal Reavivando se por acaso você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e deixe a sua participação também logo abaixo nos comentários. E claro, aguardo novamente a sua presença aqui também no nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E tenha um ótimo dia. Tchau. Tchau.